A expectativa é de que o fluxo seja intenso durante toda a quarta-feira. A volta do feriado prolongado geralmente movimenta as rodovias e a PRF alerta para os cuidados que os motoristas devem ter na estrada. A dica é de sempre ter a cautela, de não ter pressa de chegar em casa, fazer uma viagem tranquila, mesmo em locais que são permitidas as ultrapassagens. Que só sejam feitas se houver segurança para essa manobra, não beber e dirigir. Aquelas dicas que os motoristas já sabem e precisam cumprir. A fiscalização foi intensificada em todo o estado por causa da Operação Carnaval. Além dos policiais mineiros, 70 agentes de outros estados estão dando apoio às operações. Vão ser usados radares móveis e etilômetros para flagrar excessos de velocidade e desrespeito à lei seca. Os radares serão colocados em locais de maior incidência de acidentes. O etilômetro estará nos pontos de fiscalização. Os fiscais vão abordar ainda o farol baixo, que é obrigatório nas rodovias durante o dia, o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes dos veículos e também o capacete para motociclistas. O foco é sempre naquelas infrações que causam acidentes mais graves. Alcoolemia, excesso de velocidade e fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos. O trânsito de veículos que precisam de autorização especial também está restrito. A cautela de sempre, não ter pressa de chegar em casa. Lembrando que veículos maiores, aqueles que precisam de AET, de autorização especial para trânsito, bitrens, cegonheiras, tem o tráfego restrito de seis da manhã a meio-dia.